Estamos ao vivo! Não, ao vivo não, mentira, tamo gravando, eu e Drizzy. Ô Drizzy, tá mó problema, mano. Ficando chateado contigo. Eu tô ao vivo faz duas horas aqui, mano, tudo que vocês falaram mal do pessoal aí tá tudo em live agora. Olha, mentira. Pega na mentira. Daniel Churros, mano, atirando. Daniel Churros. Churros? Cachorro? Cachorro? Vocês localizaram uma bomba. Ativada e apostas. Mas será? Deixa eu tentar fazer um negócio. Ativada e apostas. Irre! É, eu acho que nem dá mesmo. Lumba. Não tem TV aqui não. Câmeras espalhadas. A gente queria dizer que tão rushando, hein? É, tamo é. Ai, quase aqui. Tem algum drone aqui dentro. Acabou de me marcar. É, tem um cara na janela. Tem um drone embaixo ali. Desceu a escada. Ai, ai. É, acho que tá aí. Tá na escada? Não, tá na janela. Na escada não tem ninguém. Tem que ver a portinha do outro lado. Lá tem drone. Tem drone vindo avanço pelo outro lado. Aí, vangar. Vangar ou da onde isso aí? Caralho. Da janela, da janela. Tá na janela ainda. Dá uns breath fire. Tá. Tá lá mesmo. Drone circula na região. Cuidado, Driss. Tem um drone matando tudo por aí. O drone vai na escada. Drone tá em cima do Kevin ali. Eu tô com medo de tomar do outro lado. O Kevin tá trocando com alguém, pelo jeito. É um recruto aí. Ah, destruíram. Acho que foi na escada deles que destruíram o meu negócio. Que? Cadê minha C4? Ah, eles reiniciaram os controles, velho. Caralho. Ai, meu Deus. Todo update é a mesma coisa, mano. Ah, então é por isso que eu tô... Eu tô... Eu achei que eu tinha... Porque eu troquei de modo, eu tinha reiniciado tudo, mano. Não fazia sentido. Ah, entrou, entrou. Peguei a Ashe. Peguei aqui na janela. Não tem como sair, mano. O Daniel Churros não pega o cara. O cara tá na janela na frente dele, velho. Vai, Churrão! Eu me arriscaria de dizer que tem mais um aqui, velho, mano. Tenho zero visão. Tem, tem, tem um. Ó, vou marcar o... O Sledge tá entrando ali onde eu marquei agora. Tá no corredor o Sledge, indo pra aí. Marquei. Ok. O último acho que era um Blackbird que tava na janela, mano. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente arrumar os controles. Ai, que agonia que me dá isso, velho. Ah, ele tá aqui na janela. Tá aqui na janela do... Do E. É uma Twitch. Ah, só... Meu Deus, não vai dar. Cadê o G? Eu não lembrava de eles resetarem os controles. Ah, toda hora resetar essa porcaria aí. Tem que ficar lá. E pior que, mano... O meu é muito simples, velho. Eu gosto de... Eu gosto de dar melee com o... Com o botão 4 do mouse e jogar granada com 5. Mas toda hora eu tenho que resetar essa parada, velho. Ah, deixa eu ver se consigo arrumar aqui rapidamente. Rapidamente. Controlhes. Personalizar. É... V ataque corpo a corpo. Ai, cadê o G? Meu Deus, eu sempre perco esse. W, A, S, D aqui. Não, 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 não. Aqui. G, aplica. Ai, boa. Confibrei. Uh! Nossa, tem que ver inclusive... Ah, bom. O FOV não deve ter mudado, né? O jogo tá parecendo na mesma velocidade. Quando o FOV muda, parece que seu personagem tá... Não, FOV não mudou não. Peso na perna. Precisamos encontrar a bomba. Você provavelmente acha que você é melhor agora. 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 Pior que eles... O que eles mudaram? Você viu qual que deu a diferença? Eu nem abri a câmera. Não. É que eu acho que eles mudaram quando tem dois tipos de câmera. O jeito de olhar, sei lá. Tem no menu de lá. Tava confuso mesmo, mas eu já tinha acostumado. Apagar a altura da câmera e eu tava meio confuso. Mesmo lugar que nós. Ah, não. Não é não. É no outro. Naquele que tem uma portinha pra uma barandinha. É um bilhar lá. É. É? Não. Não é bilhar lá. É o bar. É um bilhar. Não é um bilhar. Não é um bilhar. Você deve localizar e desativar uma bomba. Runner, 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 runner. Não, não é aqui não. Acho que eles tiraram o investidor que tinha aqui. Tinha uma janela aqui em cima. Não, acho que eles tiraram os dois pontos. Olha lá, Daniel. Churros. Confio em você, mano. Será que o sobrenome do moleque é Churros mesmo? Acho que ele só vai churros. Churros, churros. Alguém disse, Churros? Churros? Churros quem disse? Não corta. Olha a porta da janela. Dei mole. Eu moli pra caramba. Tem uma mina na esquerda deles aqui, que eu já vi. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Os pergunto alguém dá caramba na janela. Assertei um tirinho nela, machuquei, mas não levei. Puxou, valeu. Nossa, me salvou muito, cuzão. Ela ia me levar. Eu achei que ela ia ter o passo daí, ué. Tem mais um passo aqui. Eu fui avistado. Tem alguma câmera marcando nós, eu não sei onde que ela tá. Vai de achar. Ó, o IQ já invadiu ali. Ô, cacete. Que isso? O cadáver dela. Armou uma bomba ali. Cuidado. Quando ela morre, arma a bomba? Ela tinha jogado no chão antes. Se ela fica deitada, ela tem tempo de armar. Eu pensei que ela só conseguiu usar isso aí viva. Estourando o corredor. Olha aqui, mira aqui, mira aqui, mira aqui, mira aqui. Vou estourar ali, ó. Que susto aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode estourar, pode estourar. É que aqui tá do nosso lado, gente. Leal. Ah, não é aqui, pode fim. Não é aqui não, é na outra. É no mesmo lugar que a gente. É, eu fiquei confuso. Morreu invadindo aqui como se fosse Narnia, mano. Vou abrir aqui, vou abrir aqui, hein. Ó, vou abrir só uma pra você pôr a cabecinha, Drizin. Pra trás. Cuida aí, o cara tá na porta. Pô, estoura aquela câmera. Você tem mais um XKi desse? Tenho. Aqui no corredor, bem no corredor na esquerda, tem uma câmera. Eu não sei se funciona, mas vou tentar. Ai, meu Deus. Cuidado. Estou com a boca na hora, meu. Survei a câmera. Tem clone lá, quase caí. O banheiro tá fechado no Castle. Eu vou abrir aqui do lado também. Caralho, ainda tem câmera aqui, mano. O ativador tá seguro agora. Repondo o novo carregador. Tome. Ó, tem um maluco cegaço, velho. Parece que ele tava na câmera, se pá. O Blackbird ainda é muito bom pegar só de balinha, assim. Só uma cabeça. Ainda é muito gostos... Muito gostosinho! Caralho, sacado aqui, mano. Sou bom, né, Patif? Sou a lenda mesmo, pro player. É o nosso entry frags, né? É, mano. Sou aqui, porra. Só não sou pro player, porque eu sou igual Tony Hawk. Se entrasse nos campeonatos, os caras iam pedir pra eu parar de jogar. Não, joga mais nada se você não tá dando chance pros meninos aí, mano. Eu acredito. Ah, acho que eu vou de Valk. Deu certo na última, né? Vamos lá. Bom, mas isso é o que estamos falando hoje, né, Drizzy? E amanhã? Será que teremos novidades? Ah, vai que eu realizo o meu sonho, né, mano? Finalmente virar pro player. Será que você finalmente vai virar pro player? Caralho, vou dar orgulho pra minha mãe, velho. Proteja as bombas. Vou aparecer até no programa do Gugu. Já pensou, mané? Puta, caralho. Aí minha mãe ia ficar orgulhosa. Se rolasse isso, minha mãe ia ficar orgulhosa, mano. Vai falar, caralho, moleque. Finalmente você fez alguma coisa nessa... André era um menino que desde pequeno sonhava em ganhar a vida com seu joguinho de tiro. O tempo passou e André não desistiu. Comunicado que os inimigos acharam uma bomba. Hoje, finalmente... E se for no arquivo pessoal do Faustão? Aí André, a gente tem um recadinho aqui pra você, André. Olha aí, ó. Pode falar aí. Aí chega lá. Caga! Quando eu falei com o André... Quando o Guizinho tava com a minha cabeça. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra combater. É, não dá, né, velho? A gente começa a brincar... Com o bagulho pra... Brincar os vídeos que são policiais, só que a gente tá botado aqui. Eu tô botado aqui vendo vídeos no YouTube. Ah, eu não entendi que vocês não gostaram da... Da homenagem. É, 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 pessoal. Vamos deixar esse som aí pra depois. Aí imagina o Felipe Neto vai lá e fala Porra, quando eu recebi aquele twist do Drizzy eu sabia que ele... Eu sabia que ele menino tava... Era pra ele, tava pra instalar um prodígio. Antes de eu dar o block, a hora que eu dei o block no Drizzy E depois daquele twist eu falei Cara, esse rapaz... Vai conquistar o mundo. Eu sabia que ele... Atiraram os fãs aqui. Nossa, a gente precisava muito perder essa partida, velho. Acho que eu vou entregar a partida. Acho que vai ser a primeira partida que a gente vai perder na história do Remus Só pra você perder o vídeo. Ai! Forcei muita barra, mano. Forcei muita barra aqui no rush, mas deu certo. Ainda fico sem ser vivo. Quer dizer, eu não matei, né? Eu tenho um aí na janela. Tomei tiro. Tem na B, hein? Ah, mano. Deu uma balaça no peito dele de Desert. Puta, se tivesse subido um pouquinho a mira tinha levado sua Twitch. Ela tá aqui dentro da sala, né? Tá. Ai, caralho, velho. Nossa! Nossa, que barilhinha! Nossa, você realizou o sonho. Um beijo pra todos vocês. É nóis. Valeu, carga. Tchau! Tchau! Tchau, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!